Música 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 E vamos lá galerinha Chegamos aqui para enfrentar Mais outro boss com o nosso personagem da vez Aê Hank, Caverna do Dragão Esse belo cosplay aí que eu fiz Vamos ter a ajuda desse camaradinha Aê, é o nosso ajudante E tamo na portiola do boss Galera, armadura de dragão E vambora né Então vamo que vamo galera, vambora Vamo encarar ele, vamo ver o que vai dar Lembrando galerinha, chinelada no joinha E quem não foi inscrito no canal, se inscreva Belezinha, fui Vamo ver o que vai dar aí Eu acho que vai ser Meio treta Cento e trinta é um Dano Vai Carinha Bate no bicho aí Que o bicho está defendendo ali O bicho chum Difícil Carinha Lento você hein Carinha Lento você hein Carinha Ó, agora que o bicho pega Agora que o bicho pega galera Tem que dar uma rodeada nele Ai 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 Uouha Ah Seu passarinho do inferno Sai passarinho Não joga esse negócio em cima de mim não Esses fofozinhos dele galera Me atrapalhando Fih Tomei Porque eu fui muito antes Agora tem que esperar Sai daí cara Sai daí Ele é bem resistente hein galera Em arraio hein Bem resistente A raio É ele Ai Tomei na cara Ai Pera aí Esse passarinho dele é um inferno Tá defendendo Tá defendendo Só mais uma galera Mas vamos dar mais uma agora Aê galerinha Foi meio complicadinho Foi meio complicadinho hein galera Bem resistente a raio Mas o Hank foi vitorioso com a ajuda dele É ele É ele de carinho E vamos partir pro próximo galerinha E vamos pro próximo E no próximo a gente volta aí com mais um pouquinho de Hank Beleza galerinha Fui E aí E aí E aí